E o nível da água do rio Jacuí está começando a recuar. A medição de hoje de manhã apontou 21 metros e 70 centímetros, 3 metros e 70 centímetros acima do nível normal. As equipes da Defesa Civil seguem em alerta, já que a previsão aponta novas precipitações para sexta-feira. Até o momento, sete famílias tiveram que sair de casa em virtude da cheia. Num total de 23 pessoas, 26 animais foram atendidos também. Você confere aí na tela imagens de drone feitas hoje de manhã para mostrar o volume da água que passa sob a ponte do Fandango e que já invadiu as várzeas nas proximidades do município. Então foi realmente um volume bem considerável de chuva, chuva que já começou na semana passada, então tem aí um certo delay, sendo que a chuva começou pela, vamos dizer assim, metade norte, na nascente do rio Jacuí e aos pouquinhos essa água vai chegando à Cachoeira do Sul, nos municípios que estão onde o rio tem um volume maior. Mas como a gente está agora já com o tempo um pouco mais seco, a tendência é que ele vá baixando. Daqui a pouquinho essas famílias que estão desalojadas, elas possam retornar para suas casas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto